Beleza, sou eu, GamerBob, aqui de volta com vocês no Resident Evil 4 HD Project, minha dificuldade profissional. Bom, aqui vai ter uma alavanca aqui, dois caminhos, vou pegar o lado direito, já vim pra cá, deixa eu olhar minha maleta aqui, tá, tá tranquilo. Vou quebrar as correntes ali, né, pra atirar nelas no caso, pra facilitar um pouco. Beleza. Aí aqui já derruba aquela pedra, vou carregar a minha pistola, já vem com a Ashley rapidamente, pega a chave aqui. A gente não vai indo embora. E beleza. Aqui vai ter alguns itens, já vou passar aqui e pegar já. Bom, ali só tinha aquela munição de Hennigan. Deixa a Ashley aqui pra fora. Isso aqui. Ah, é uns arquivos aqui, documentos. Mais munição de Hennigan. Mas munição de Hennigan. E munição de Hennigan pra mim interessa. Eu vou, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. É, vai ser essa granada explosiva. Deixa eu ver a minha shotgun. Tem 7 balas. Tá, vai dar. Acho que eu vou usar 2 balas dela só. Ah, eu vou ter que voltar. Ah, eu vou ter que voltar, porque eu tenho que turnar o rifle aqui, porque eu vou usar ele agora. Não, pra cá não. Aqui pra baixo. Vamos vir aqui no, no mercador aqui, estrangeiro. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you buying? Aqui. Tentar pra 7 balas. Deixa eu ver a shotgun. Não dá. Não dá. Follow me. Essa aí é a estratégia pra você não ficar gastando muita munição. Tinha uma bala. Fui lá. Coloquei 7. Para eu não ter mais munições de rifle ali ainda. Eu vou usar muito no castelo, as munições de rifle. Então, eu preciso economizar aqui. Deixar aqui a Ashe ali. Agora sim, vou utilizar o rifle Vai ter uns dois ganados ali Já matar eles Beleza Não recarrega o rifle Se não eles cortam a corda aqui do bondinho Aí complica tudo A gente corta Aí você cai do bondinho E vai pra vala É, ficar esperto aí com esses ganados Que eles jogam machadinho Fui quase Tem mais um ali Falei né Falei, tomei Não tem problema não Vai ter erva pra cá Eu pego Chegou não Chegou pra cá Ainda não Deixar ele aqui Agora sim Vou usar uma shotgun Aí ferrou Quase fui pra bala Tem muita sorte aqui Te vou fazer picadillo Ah, tem muita plaga mesmo Ainda eu erro De novo Tô ruim hoje hein De mira hein Nossa Deixar algo Deixou nada ainda Terceira joia da caneca Já vou Aqui já Combinar As três joias Depois eu vendo pro mercador Agora é só chamar Asher Deixa eu ver Que eu consigo pegar Aqui Isso Tá ótimo Seguem-me Vou ver Minha shot Gançar cinco balas Tranquilo Chegando aqui Já pegue A sua granada incendiária Equipa ela Beleza Aqui pra baixo Não erra o comando Aparecer na tela Aí já joga a primeira Quero ele levantar E aí 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 ele vai Aí você já Pega a explosiva Vai descolar Aí já pega uma incendiária Joga ele vai vir pra cá Já pega uma explosiva Quero ele descer Descer aqui na frente Aí Já era Já era Não morreu Beleza Beleza Morto Fácil Prácil Prácil Rápido Eu levei um Um dano ali De bobeira Não acontece Vai ter erva Aqui Vai ter tudo Então só Eu pegar Estratégia Não tem erro Parecendo certinho Rapidinho Matar ele Não Fica com dor de cabeça Opa Não vou usar ainda Eu vou Eu vou Aqui Unir as ervas Vou combinar No caso Tem bastante Itens Aqui Ajudar Bastante Essa aqui Já dá Pra usar Espera aí Deixa eu ver O que eu vou Fazer Aqui Essa aqui Eu uso Tranquilo Agora é só Pegar Minha pistona Beleza Já peguei Todos os itens Tudo ok Ashley Mas vamos embora Mais pra frente Vai ter Um ovinho Lá E eu vou Utilizar Ele Não vou usar Mais ervas Não Dá pra Passar Tranquilo Ainda Vai ter Vai ter O mercador Ali Vou pegar Aqui A munição Vou vender Pra ele Não Aqui não Beleza Vou parar O vídeo Por aqui Então Se você gostou Dessa estratégia Comenta Avalie Se não for inscrito No canal Se inscreva Pra não perder Mais vídeos Como esse E até o próximo Vídeo E até o próximo